Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Youtube Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like E tamo junto, tamo aqui ó Com nada mais, nada menos que Carocheiro da Bahia O pescador bravo aqui, que pega só os monstros Tá aqui na atividade Ele mesmo construindo o barco dele, ó Construiu, graças a Deus, não é isso mesmo Carocheiro? E olha só, ele tá aqui na laminação Parte de laminação, galera Alguém que tiver serviço de laminação aqui em Salvador Em região aqui próxima Pode entrar em contato, chegar nos comentários aí, ó Que é aquilo mesmo, serviço de quebrada, ó E aqui, ó Tô dizendo, falando sério Salvador Bahia Suburgo Velho Viário Quem não for inscrito Tem mais dois lá, né? Pronto, vou chegar lá então, meu irmão Então, ó, Salvador Bahia Quem não for inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like, comenta, galera Pode comentar que essa máquina aqui foi ele que fez, ó Olha só, homem pequeno Homem é grande, negão retardo Mas, ó, pequenito do barco, ó lá Tô dizendo a você, ó Mas, galera, quem tiver interesse Em serviço de laminação, embarcação Ele faz serviço também, ó Que foi ele mesmo que laminou aqui, ó Madeira e fibra E ele mesmo que fez o barco dele Deus abençoou, como abençoa o tempo todo Agora, agora, agora E daquele jeito, aí Eu tava jogando O tecido aqui na popa Olha só Sim, carocheiro E me fala aí, essa máquina já cai pra dentro d'água quando? Em nome do seu Jesus Daqui pra carnaval Eu espero que esteja andando Olha aí E qual é o coração que você botou? Qual é o coração da máquina? É um perquizinho de 3 segundos Olha aí E aí é só badé, joelho de boi Cavala Qual mais é Todos os outros tipos de peixe A pescaria dele é só lá fora Então eu vou mostrar o barco aqui de longe Aqui, galera Olha só Não é brincadeira, não Olha só O barco é grande, velho O barco é grande, ó Ele tem quanto de comprimento? 7,5 7,5 metros de comprimento De boa, caro farosteiro? 2,85 Ó o país Rapaz, meu barco cabe dentro E de muitos Mas olha aí Tamo junto, galera Quem não for inscrito no canal Se inscreve Deixa seu like Olha aí, Tamaru na atividade E tamo junto Serviço de barco Também tenho aqui o colega Tamaru E vai fazer embarcação Qualquer embarcação Região Salvador Se for algumas outras regiões Aí é outra coisa Tem que parar pra acertar direitinho Olha aí Joga no mingauzinho Melano E é vai, é carocheiro da Bahia Quem não for inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta galera Pra engajamento Pra Engajamento não Pra monetizar o canal Tem quase, quase mil inscritos Quem não for inscrito Se inscreve também E tamo junto Um abraço Muito obrigado E desculpe qualquer coisa aí Valeu E desculpe-se E desculpe-se E desculpe-se E desculpe-se